Vamos lá, gente. Bora ver. Loto Fácil estava acumulado, hein? Será que saiu? Bora ver o resultado da Loto Fácil 2.477 com dicas pra Loto Fácil 2.478 que corre nessa quarta-feira, tá? Análise no batidão hoje, hein? Se é a primeira vez que tá aqui já se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações e vem junto com a Loto Mais Fácil. A gente fala de loteria todo dia com muito otimismo, positividade e responsabilidade, tá? Loteria é a união de estudo, fechamento, estratégia e sorte também. A sorte precisa entrar em campo aí, tá? Vamos pra cima. Você que já é inscrito, que já é parceiro, já é parceira, tamo juntos, fechados, unidos, comprometidos nessa jornada, hein? Toca aqui, ó, e vamos pra cima, gente. Uma coisa importante pra não esquecer é chama a Loto Mais Fácil pra participar do bolão, tá? O WhatsApp tá aqui, 41-98453-4921. Chama a gente lá, participa do bolão, o link tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo também. Fechado? E o pessoal tá gostando da análise aí, menos de 10 minutos? Vamos pra cima, gente. Resultado em ordem crescente. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, dezena 10, 13, 14, 15, 18, 19, dezena 20 e dezena 24, hein? Foram aí as 15 dezenas da Loto Fácil sorteadas nessa terça-feira da vitória. Olha, que demais, gente. Fala aí como é que foi, hein? Abertura de ciclo, ciclo 525 da Loto Fácil. Aqui a gente tem um pequeno resumo, onde a gente pode ver aí as dezenas sorteadas como se fosse no volante. Nós temos ali também, olha, um resumo, né? 7 pares, 7 ímpares, 7 pares, 8 ímpares, 8 na moldura. Acho que 8 estava atrasado, hein? Falamos sobre isso ontem. Mas anota aí, ó, 10 números da moldura. É, 10 números de ciclo, gente. Toma nota aí. 04, 06, dezena 11, 12, 16, dezena 17, 21, 22, 23 e dezena 25, hein? São essas daí as 10 dezenas aí pra fechar o ciclo, tá? Em média, essas 10 sairão nos próximos 3 ou 4 concursos. Então, equilibra aí. Fechado, gente? Vamos lá, descendo aqui, ó. Nós tínhamos uma tendência intermediária para 7 pares. E essa tendência aí aconteceu, né? A mais forte era para 9 números pares e ela não ocorreu. Então, tá tudo certo. Vamos manter dessa maneira. E vamos colocar aqui, ó, 5 pares na tendência amarela. Tendência amarela. Muito importante também, gente, ó. Estamos em campo com essa mega cena acumulada. Chama no WhatsApp aqui, ó. Fala, quero participar dos bolões da mega acumulada. E o nosso time, nossa equipe lá, as meninas, vão passar certinho quais os bolões que tem aberto. Fechado? Vamos entrar em campo que tá em 80 milhões, hein? De pares, a tendência mais forte aí, 9. Beleza, gente? Na sequência, repetidas vieram 7. Ficou fora de tendência. Tudo certo. A gente mantém aqui, ó, tendência mais forte nos números repetidos para 10 ou 11 repetidos, tá? Toma nota aí, 10 ou 11 números repetidos. Não deixa de fora, não. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no cabelo, hein? Ixi, não ajeita mais. Tá bom? 10 ou 11 números repetidos. Já números da moldura. Olha aí, falei? A tendência era forte para 8, hein? E aconteceu. Nós tínhamos aqui só um indicador, ó, na classe verde, que era para 8 números da moldura. E, enfim, aconteceu. Sensacional, gente. Agora 8 vai vir aqui para a classe amarela. 9 vem para a classe forte agora, hein? Agora, principal tendência para o próximo concurso aí, para os próximos, né? 9 números da moldura. Olha, tomou nota? 9 números da moldura tendência mais forte. Números primos, vieram 6. Aí derrubou aqui, ó, o locutor. Ficou aí fora do que nós tínhamos das principais tendências, tá? Vamos manter elas aí, ó. Toma nota. Números primos, tendência para 5, para 7 ou para 8 deles, tá? 5, 7 ou 8 números primos. Sensacional, gente. Números Fibonacci vieram 6. Quase aquela tendência dos 7, hein? Mas mesmo assim, ó, vindo 6, já vou conferir minhas apostas lá. Porque por mais que a gente tenha um esquema baseado em 7 números Fibonacci, se vieram 6, de repente mais um 14 pontos. Se vier 5, dá para fazer um 13. Tá? Então é muito importante aí acompanhar. Ó, vai sair de curva 3 para nós. 5 vai continuar na classe verde. 6, aqui, classe amarela. E a tendência mais forte, né? 7 números Fibonacci, tá? Já números mágicos vieram 6. Ficou aqui na tendência intermediária, tá tudo certo. E 7 vem agora fortalecendo, ficando aí na classe verde, gente. Então nós temos aí tendência para os números mágicos de 7 deles. 7 números mágicos, tá? Se você não sabe o que é o mágico, não tem nada de números de magia, assim, é só uma sequência matemática. Vou deixar aqui no card do canal um vídeo sobre os números mágicos. Fechado? Dá uma assistida aí com calma. Vamos lá. Números múltiplos de 3 vieram 5. Não pegou nas tendências, né? Agora virou um fuso isso daqui, ó. Cheio das tendências intermediárias agora. Múltiplos de 3 acontece muito disso, né? A gente já viu épocas aqui de ter quase tudo na classe verde. Tá tudo certo. Vamos tirar 7. Então tendência de números múltiplos de 3 são 3, tá? Tendência mais forte para números múltiplos de 3 são aí para 3 deles. A soma de 168 veio um pouco baixa, hein? Quase uma classe vermelha. Quase a classe vermelha. Veio na faixa 2 ali. O normal é que a soma das suas dezenas fiquem de 181 até 210, tá? Padrão de linha com 4, 4, 3, 3 e 1. Padrão de coluna com 1, 2, 4, 4, 4. Hoje nós não tivemos nem linha cheia, nem coluna cheia. Mas como a gente sempre fala e repete, a linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem. Se você não precisa ser agressivo com as suas apostas, tá tudo certo manter linha cheia ou coluna cheia, hein, gente? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó, para ficar na análise certinho. Aí, sensacional, gente. Ó, tá na tela, tá? Agora nós temos 5 dezenas para falha, 5 para fixa e grupos de 16 a 21 números. Toma nota, para falhar, dezena 01, 09, dezena 12, dezena 18 e dezena 20. São aí nossos grupos de falha. Para fixar, dezena 02, 06, 07, dezena 22 e 23, hein? Fechado? Faz o print aí, gente, ó. Vamos para cima, hein? Análise pode ter sido no batidão, mas nós vimos aí coisas muito importantes, hein? Como tendência de múltiplo de 3, só tem 3 ali, ó. A quantidade é uma boa, tá? Sensacional, gente. Vamos para cima, tá? Muita gratidão. Fala para mim se está gostando desse formato aí das análises em menos de 10 minutos para a gente continuar com esse teste aí por mais um tempo, tá? Não esquece de deixar o like. Outra coisa é, vou deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado que você pode participar dos nossos bolões, mas vou deixar também um link ali para você se inscrever na nossa lista de e-mails e receber as novidades, os convites da Loto Mais Fácil, tá? É simples, só colocar seu nome, seu e-mail. A gente já vai mandar um e-mail para você com todas as nossas redes sociais, com os nossos canais ali de onde nós temos aí como ponto de contato com toda a nossa comunidade de apostadores e você pode vir e estar junto conosco lá. Fechado? Não esquece, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa o like e não perde a gente de vista, tá? Isso é o mais importante. Muita gente chega até aqui, vê os vídeos até o final às vezes e esquece de se inscrever no canal. Aí, acreditam ou não, é difícil achar a gente de novo, porque vocês não lembram o nome do canal e acabam perdendo a gente de vista, tá bom? Então toca aqui, ó, gratidão pela parceria e vamos para cima, pessoal. Um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com o dinheiro que não tem, joga e são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades, hein? E amanhã tem bolão para mega! Chama aí, vou disparar um e-mail para todo mundo. Até mais! Tchau! Tchau!